TUM 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 Também não podemos ir em grupos Porquê que eu vim para aqui falar dos 10 years after? Bom, eu já explico Vou pôr Desculpa lá que eu vou desligar isso só um bocadinho Pronto, ele desculpa-me Foi porque estava a ver No Facebook a página Do Marco Almeida E lembrei-me dos 10 years after Não sabem porquê? É porque alguém 10 anos depois 10 years after Também se lembrou de uma proposta dele 2013. Ora, vejam lá. Diz Marca Almeida na sua página de Facebook. A primeira e a segunda fotografia têm 10 anos de diferença, embora ambas tenham o conceito de Estado Social Local em comum. Em 2013, como candidato à Câmara Municipal de Sintra, lancei um conjunto de propostas enquadradas num vasto programa de apoio às famílias carenciadas e da classe média. A ideia era conjugar a redução de impostos com a concepção da fatura da água e apoios sociais na educação, rede de transportes públicos municipais, lares, creches. As contas foram feitas e custariam à data cerca de 5 milhões de euros no primeiro ano. Mas teria valido a pena. Era possível, se tivermos em conta que a atual gestão camarária optou por concentrar nas contas bancárias municipais 247 milhões de euros em 10 anos. Ver post do dia 1 de fevereiro. Fico muito feliz que o presidente da Câmara Municipal do Lisboa, Carlos Moedas, defenda o mesmo. Ganharão os munícipes dos Boetas? Disso estou certo. É verdade. Só que Marco Almeida lembrou-se disto há 10 anos. Foi pena que o PSD na altura não o tenha apoiado, não tenha apoiado a candidatura de Marco Almeida. Esperemos que esse erro terrível não se volte a repetir para bem dos sintrenses. Mas pronto, lá está. 10 anos depois, 10 years after. Até o Alvin Leí deve estar contente. Tenho a certeza disso. É, pois, em 2013 foi uma oportunidade perdida. Os sintrenses deixaram-se ir na música dos políticos, mas Marco Almeida faltou só assim um bocadinho para ganhar. E Sintra hoje teria sido muito diferente. é verdade. Bom, em 2025, já sabem, vamos votar e pressionar para que Marco Almeida seja candidato. Aí é que vai haver festa. Bom...